Agora sim, vamos trazer o empate da Napolina contra a Aparecidense, com o Nonato no banco de reservas. Na tela. E com menos de um minuto, Robson chegou livre pela direita e passou para Jacó balançar as redes de Pedro Henrique. Gol mais rápido do Goiano, 49 segundos. Jacó, a Napolina 1, Aparecidense 0. Aos 30 minutos, Newton Jr. foi expulso, deixando a Napolina com menos um jogador. O Washington, cobrando falta, empatou para a Aparecidense, com a colaboração do Calaça, aos 44 de jogo. Depois, a Leilson perdeu ótima chance, tentando de calcanhar. Nonato também tentou, mas não conseguiu. Final, a Napolina 1, Aparecidense 1. A gente teve brilhos, teve muita garra, muita dedicação, vontade e a gente conseguiu segurar o resultado. Então, a equipe está de parabéns. É ruim quando você tem um homem a mais e você não tem uma equipe com agressividade, uma equipe que busca o gol. Mas a equipe da Aparecidense buscou o gol. Nós temos que enaltecer também o trabalho defensivo que a Napolina conseguiu.